Hey seus lindos, hoje eu vou mostrar um novo método de fazer um mini avatar, pessoal, diferente do que eu mostrei nos outros vídeos. Pra tu fazer um mini avatar, você vai clicar aqui na parte do marketplace, aí você vai clicar nessa bússolazinha aqui em cima. Você vai estar pesquisando por Free Cube Avatar, tá? De exatamente o jeito que eu escrevi aí. Vai estar aparecendo esse avatarzinho aqui pra vocês, você vai clicar nele. Eu já peguei ele, mas você vai aparecer a opção de Free e é só tá clicando pra resgatar ele. E a gente vai precisar de um outro avatar. É só você clicar aqui na bússola e tá digitando Free Turkey, do jeitinho que eu tô escrevendo aí pra vocês, pessoal. E logo já vai aparecer esse turkeyzinho aqui, que é um peruzinho. Você vai clicar nele, tá? É exatamente esse avatar. Eu sei que parece estranho, mas vocês vão entender. E aí você vai tá clicando aqui pra tá resgatando ele. Os dois são grátis, tá? Tem que aparecer a opção ali em cima de Porsche, que foi comprado. Depois disso, a gente vai tá voltando aqui e vai clicar em Customização, tá? Aqui a gente vai primeiramente tá aqui na parte de Chapter, que são os personagens, e colocar na opção de Comprados, os que eu tenho. E a gente vai tá colocando esse daqui, que é o peruzinho que a gente pegou, o turkey, tá? E aí ele vai ficar assim. Mas calma que a gente vai começar a edição agora. Vai vir aqui na opção de Head and Body, tá? Que são as cabeças e corpo. Vai vir na opção de Tronco. E vai escolher o Cube Avatar 2, tá? Essa daqui que a gente pegou. Depois disso, você vai vir na opção aqui, tanto no braço esquerdo quanto direito. Vou começar pelo esquerdo. E vai tá escolhendo também o Cube Avatar, que é esse daqui, tá bom? Depois no Right Arm, que é o braço direito. E também vai tá colocando esse daqui, pessoal. E ele vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai deixar ele menorzinho. Pra isso, pessoal, a gente tem que vir na opção de Build, que é a parte de construir ali o corpinho. E vai deixar no menor, tá? Não no maior, é sempre nesse. E esse daqui, você vai ter que abaixar. E essa opção é deixar ele mais magrinho ou mais gordinho ali, tá? Isso tanto faz. Ele vai ficar... não faz muita diferença se eu deixei no meio, porque eu acho que fica melhorzinho. Só que a cabeça ainda tá muito grande. E aí a gente vai tá mudando a cabeça do nosso Avatar, tá? E vai tá colocando a que você achar melhor. Pra mim, pessoal, eu gosto de colocar essa última aí, que é a Woman Head. Que fica parecendo... não sei, acho que combina mais. Mas aí depende de você, tá? E aí você pode ver se você gosta do tamanho dele menorzinho ou maiorzinho. Eu deixo mais ou menos assim, que fica no meio e um tamanho melhor. Agora, pessoal, você pode tá colocando aqui na opção de Style, pra tá mudando o rostinho, tá? E colocar o rostinho que vocês quiserem, tá? E você pode pegar os grátis. E pra tá pegando os grátis, é bem simples, tá? Vou tá mostrando aqui. Você vem na parte do Marketplace. Você vai vir aqui na opção de Cabeças, tá? Heads, né? Essa opção aqui. E vai tá filtrando de novo ali na opção de Heads, que é a primeira opção. Ali já vai aparecer algumas grátis. Só que aí vai ficar meio misturado. Então você vai clicar nos tracinhos. E vai tá, primeiramente, no filtro de Price e Range. Você vai clicar nele e colocar zero aqui e zero ali. Depois você desce. E vai colocar recentes criações. Marcar essa opção. E aí depois é só você tá aplicando. Agora vai ficar só os free, separadinho, melhor pra você ver. E você pode escolher qualquer um desses, que eles são totalmente grátis, tá, pessoal? Vou tá dando uma aceleradinha no vídeo, porque teve várias faces novas que eu ainda não tinha pego. O pessoal, todo dia tá tendo faces novas. Então sempre entra aqui pra conferir do jeitinho que eu ensinei, tá bom? E, pessoal, pra você que quer aparecer aqui no canal, você pode tá comentando na hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E eu também, gente, já convido você a se inscrever no canal e deixar seu like, Porque estamos com um aos 100 mil inscritos. Muito obrigada, porque estamos muito pertinho da meta e não vejo a hora de bater. Lembrando que eu vou mostrar a minha linda facezinha assim que a gente bater a meta, beleza? Bom, você escolhe aí a face que você quiser. Você pode pegar todas também, sem problema algum. Tem mais de 20, 30 faces aqui grátis. Bem mais, inclusive. E depois que você escolhe pegar, escolhe todas as que você quiser. Você vai voltar ali na parte de customizar e tá escolhendo o rostinho que você quiser, tá, pessoal? Eu gosto bastante daquele dos olhinhos azuis, mas como eu já fiz outro vídeo mostrando com ela, Eu quis fazer algo diferente e coloquei essa outra facezinha, tá bom? E, inclusive, eu vou tá mostrando aqui roupinhas, duas looks pra vocês colocarem no seu personagem mini. Você pode tá utilizando as roupas grátis ou pagas, tá? Então eu vou fazer uma versão paga que eu gosto e a versão gratuita, tá bom? Detalhe, sempre utilize as roupinhas 3D. São essas três primeiras opções aqui de roupas, tá? Você vem na parte de roupas e escolhe as três primeiras partes ali que são todas 3D. Porque se você vem aqui nas que não são 3D, vou mostrar aí pra vocês verem que não funciona, ela não coloca. Então use as roupinhas 3D e, de preferência, roupinha de manga comprida, tá? Principalmente agora na parte da perninha, porque senão fica meio estranho. Então eu vou tá acelerando aí o vídeo pra vocês verem. Pessoal, essa versão que eu tô mostrando na primeira é com roupinhas pagas. Eu sempre faço essa porque eu gosto muito dessa roupinha. Mas é uma opção aí pra quem tiver Robux. Inclusive eu postei vídeo lá hoje no meu canal secundário. Vou deixar aí meu caplay, tá? Tá no link na descrição do vídeo. E lá eu ensino como pegar Robux, tá bom? Então é uma dica. E é assim que fica a versão paga desse personagem. Eu achei que ficou muito fofo. Mas agora eu sei que não é todo mundo que tem Robux. Então eu vou tá ensinando a versão gratuita dessa roupinha. E aí você pode colocar o que você quiser. Lembrando que essas roupinhas, pessoal, você pode sempre tá pegando em jogos e tudo mais. Tá um pouquinho difícil de achar novas, mas assim que aparecer novas roupinhas eu trago aqui pra vocês, tá? Todas essas roupas eu peguei aqui e tem vídeo no canal ensinando, tá? Tentei fazer uma meio parecida com a versão paga, tá? Pra ficar mais ou menos parecida. Mas se você não quiser que fique parecida e só fique uma roupinha normal, você também pode fazer, tá? E esse foi o resultado final. E aí, o que vocês acharam? Entrei aqui no jogo pra estar mostrando pra vocês que gracinha. Olha isso, gente. Inclusive achei até uma pessoa que tava com um plushzinho. E eu fiquei muito feliz porque ficou menor ainda do que o plush normal. Olha isso, ficou super pequenininha. E eu vou falar que eu gosto mais dessa versão do que a do plush. Porque a do plush, ela não é gratuita mais. Infelizmente eu tenho ela, mas não está mais gratuita. E se você realmente é um lindo mais lindo e chegou até aqui. E eu te desafio a comentar uma palavra fofa aí, pessoal, nos comentários. Pra eu saber quem realmente chegou até o final do vídeo. E aí, então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.